Fabiola, eu só posso te responder com base nas provas até aqui reveladas publicamente. Eu não tenho informações específicas sobre os inquéritos, não me cabe. Mas em relação a tudo quanto já publicado, tudo quanto já divulgado, é evidente que essa responsabilidade se acha, nesse momento, diretamente relacionada com o próprio ex-presidente. Porque não é crível que houvesse esse envolvimento de comércio inusitado de bens com circulação de valores e não houvesse algum tipo de ciência. Então, o direito, o direito processual, ele se baseia em provas, mas também em indícios que somados constituem prova. Então, eu diria que indícios múltiplos, consistentes, convergentes, conduzem, nesse momento, a um delineamento progressivo de uma responsabilidade que vai além dos assessores, por alguns motivos lógicos. Primeiro, quem era o destinatário das joias? Segundo, quem detinha a guarda sobre as joias? Terceiro, quem era o beneficiário dos atos de comércio, pelo menos em parte? Então, isso já foi revelado, é claro que o Poder Judiciário dirá a última palavra, mas, nesse momento, tecnicamente, acho que há um conjunto probatório já publicado, bastante expressivo, em relação a essa atuação do ex-presidente da República. A Bíola, não só, acho que dentro da investigação da Polícia Federal, tá? Essa é uma apuração que eu venho fazendo desde ontem, eu ouvi isso tanto de fontes dentro da Polícia Federal, quanto, enfim, entre bolsonaristas. O Frederico Wassef gosta de ter um certo monopólio sobre os casos do Bolsonaro, sobre, enfim, ele se aproximou desde antes do período da investigação do Flávio Bolsonaro, já no caso da Maria do Rosário, que o Bolsonaro respondia no Supremo Tribunal Federal, o caso de racismo. Então, ele sempre quer estar ali nessas horas, porque ele quer se mostrar útil, no mínimo. E aí, quando aconteceu esse episódio das joias, pelo menos isso foi o que eu apurei até esse momento, é o que eu sei sobre o papel dele. Se ele teve um papel anterior, aí acho que isso ainda não tenho aqui para dividir com a nossa audiência. Mas, no momento em que ele sabe, no início desse ano, quando começam a haver as notícias e a investigação começa a andar, ele procura o Bolsonaro, como ele próprio admitiu na nota que ele distribuiu para a imprensa, dizendo que ligou para se apresentar como advogado e soltar uma nota para a imprensa. Mas, o que eu apurei é que, além disso, ele se ofereceu para ir aos Estados Unidos buscar este relógio. E aí, ele começa a tratar disso com o Mauro Cid, que era o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Aí, ele viaja para os Estados Unidos, inclusive, quando ele viajou, imagens dele embarcando no aeroporto de Campinas circularam. Eu me lembro que, na época, até cheguei a receber de algumas fontes, tentar confirmar essa viagem, embora a gente ainda não soubesse especificamente que era para isso. Isso foi no dia 11 de março. Aí, no dia 14, ele faz essa compra. A Polícia Federal já tem o recibo, em que aparece o nome dele. E aí, ele volta para o Brasil, encontra o Mauro Cid no dia 2 de abril e entrega o relógio. E aí, um outro fato que me chama a atenção, em São Paulo, Um outro fato que me chama a atenção sobre isso é que o Mauro Cid, nesta mesma semana, no dia 5 de abril, prestou o depoimento para a Polícia Federal sobre esse caso, dizendo que era uma questão corriqueira, minimizando o papel dele e tudo. E, no bastidor, eles estavam lá, dando um jeito de recuperar essas joias todas para poder depositar na Caixa Econômica do Banco do Brasil, a pedido do TCU. Mas eles estavam no bastidor todos numa grande operação para tentar recuperar essas joias, para poder cumprir essa exigência e poder dizer que não tinha nada de mais. Então, é mais uma das histórias que o Frederic Wassef conta. Mas, agora, dentro dessa investigação da Polícia Federal, ele está um tanto mais encrencado. Eu também conversei com pessoas do governo federal ligadas à área de energia elétrica, ligadas à área de geração, ligadas ao pessoal que acompanha, de agências, tudo. E tem alguns pontos. Primeiro, o pessoal fala que não há uma crise de falta de energia com relação à questão de geração. Os reservatórios estão cheios, estão com bastante carga. Talvez a gente tenha daqui a algum tempo por causa do Laninha. Agora, o fato é que você tem, neste momento, você tem energia, você tem água, você tem energia, não é uma crise de geração. Aí você fala, mas a transmissão é tão simples assim? É só você, tipo, uma torre cair ou ter um problema e cai? Não, não é tão simples. Por exemplo, você tem redundância no sistema, ou seja, tem linhas de transmissão paralelas, que quando dá problema em um, você tem uma redundância em uma outra que consegue levar carga. A questão, por isso eles estão investigando, é se é realmente em linha de transmissão, ou é numa subestação, citaram, inclusive, uma subestação próxima, uma subestação do Xingu, que é próxima à usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Então, estão tentando investigar, foi lá, foi em outros lugares, tem a ver, foi numa questão no Linhão, que não é impossível, mas, ou foi numa subestação, eles estão tentando investigar qual que é a razão. E aí, o que acontece? Aí há perguntas que tem que se fazer a partir daí, é o nosso sistema elétrico não é robusto o suficiente, porque se foi na região de Belo Monte, indo há cinco anos, sempre já tinha acontecido uma crise semelhante. Nosso sistema elétrico não é robusto o suficiente, o problema aconteceu em um nó crítico do sistema, num local específico de transmissão de energia que é crítico do sistema, foi incompetência por ignorar a vulnerabilidade, foi azar, foi sabotagem, também lembrando que a questão de sabotagem tinha sido já tentada no final do ano passado, inclusive por seguidores do presidente Jair Bolsonaro, mas, por enquanto, a questão é que não se dá para se saber. Aí o pessoal pergunta, pô, mas é necessário desligar o sistema elétrico inteiro? Aí fala o seguinte, a questão não é que ninguém desliga o sistema elétrico inteiro, o sistema vai caindo em cascata, muitas vezes, na hora que você tem uma pane, ou seja, você não tem a energia para fornecer para uma outra área que está consumindo, e o sistema elétrico brasileiro é interligado nacionalmente, um grande anel elétrico, quando tem muita energia sendo consumida em uma região, e você tem uma queda no fornecimento, dado esse problema na transmissão no subestação, muitas vezes você não cai a tensão imediatamente, o que acontece é que cai a frequência. É meio loucura falar, mas sim, além de volts, amperes, tem uma frequência, a rede elétrica gira em 60 hertz no Brasil, se ela começa a cair, ela começa a poder queimar eletrodoméstico, TV, aparelho, hospital, e aí o pessoal vai desligando o sistema para proteger os equipamentos, e aí acontece um problema em cascata devido a essa falta de demanda. Resumidamente, é um caos, é uma coisa que o governo vai ter que responder, o ministro de Minas e Energia vai ter que responder, porque se for incompetência, se for uma questão local, se for uma falta de planejamento, quem foi, foi esse governo, foi outro governo, qual que foi, foi uma operação, foi uma falha humana, foi sabotagem, isso tem que ser respondido mais rápido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, a OMS, pelo Ministério de Minas e Energia também. Então o ministro vai ter que dar explicações, até porque vamos ser sinceros, neste momento, Fabiola, de disputa do Centrão por cargos no governo, inclusive o pessoal está de olho grande no Ministério de Minas e Energia, que é sempre um grande, é apetitoso para o Centrão, e se a culpa for em cima do Alexandre Silveira, o pessoal pode querer a cabeça dele e colocar alguém do PP ou do Republicanas no lugar.